Um salve para você ligadinho aqui no canal do Zé F. Chegou aqui no canal, é a primeira vez que você vê esse careca com óculos e com essa barba rala. Por enquanto rala, porque daqui a pouco ela cresce de novo. É para se inscrever. Se você vem aqui todos os dias e não sabe que horas que eu vou aparecer, ative o sininho. Se você gostar do vídeo, do tema que eu vou falar daqui a pouco, deixe seu like. Se não gostar, deixe o dislike. Mas eu quero que você interaja comigo, comentando, compartilhando nos seus grupos do WhatsApp. Mas o importante é a gente ter uma interação. Porque não adianta nada eu falar e vocês não interagirem, vocês não conversarem comigo através aqui dos comentários. O tema de hoje, como vocês puderam ver no título, será Clarence Clyde Seedorf. Aí você vai perguntar, Thiago, o que você vai falar do Seedorf? Um papo bem bacana. Seedorf foi ídolo do Botafogo? Foi apenas um craque que passou pelo clube de General Severiano? Na minha opinião, foi um grande craque que passou no clube de General Severiano. O ídolo ele não é. Até mesmo pelas posturas, pelo tempo que ficou. Ele nunca parece que quis ser um ídolo do Botafogo. Mas, tecnicamente falando, talvez tenha sido o segundo grande jogador que atuou no Botafogo nesse milênio. De linha, no caso. Porque o Botafogo teve dois monstros no gol. Três, se a gente colocar o Wagner atuando. Apesar que o final de carreira do Wagner não foi tão bom nesse milênio. Mas o Botafogo teve dois monstros no gol. Jefferson e agora o Gatito Fernandes. Vamos falar de linha. Na linha, talvez Seedorf e Dodô tenham sido os dois grandes jogadores, tecnicamente falando. Não estou falando em relação ao ídolo. Estou falando da parte técnica que o Glorioso teve neste século. E milênio. Mas, se a gente levar para o lado do ídolo, do jogador, que é uma referência. Igual o Seedorf é, principalmente do Milan. No Botafogo, ele passa longe. Poderia ser um pouco mais? Poderia. Poderia ter... O Botafogo poderia ter evitado esse ranço que existe hoje entre clube e Seedorf por causa de um processo? Poderia. Para mim, talvez tenha tido um erro. O Carlos Eduardo Pereira, na sua administração, teve vários acertos. Mas, eu acho que ele não foi habilidoso em relação ao Seedorf. Desde que ele entrou lá, ele sempre deu uma espetada neste atleta que não pediu para jogar no Botafogo. Ele foi contratado pelo Maurício Assunção. O Seedorf nunca pediu para ser atleta do Glorioso. Vocês concordam comigo? Ou ele pediu bater na porta? Oi, eu quero jogar no Botafogo. Não. Foi o Botafogo que foi atrás. Mas, essa relação pós-carreira do Seedorf com o Botafogo poderia ter sido bem melhor. Se o Carlos Eduardo Pereira tivesse tido um trato maior para este atleta. É um jogador difícil. Muito difícil. Mas, talvez, seria legal para o Botafogo manter uma sinergia com este jogador. Mas, que não existe hoje. Tanto é que, nas redes sociais, ele não segue nada relacionado ao Botafogo. E, uma publicação que ele fez mostrando a sua chegada no clube, falou quando eu atuei no futebol brasileiro. Isso traduzindo do inglês para o português, perdão. Eu vejo isso muito ruim para o Botafogo. É ruim para o Botafogo. Como eu coloco? Você não tem como colocar o Seedorf em um patamar de ídolo como é, vamos colocar, um louco Abreu. Que é um jogador que atuou no Botafogo praticamente no mesmo período que o Seedorf. Que ganhou o mesmo título. Um ganhou carioca, os dois ganharam cariocas. Mas, o louco Abreu é um jogador que veste, que encarnou o Espírito Alvinegro. O Seedorf não. Muito pelo jeito diferente, mesmo sendo surinamês. Ele teve criação lá na Holanda. Então, é frio. Mas, eu não acho legal. Eu acho que o Botafogo deveria acabar com esse processo judicial e buscar uma aproximação com o Seedorf. É muito importante para o Botafogo ser visto. Colocar o Seedorf como embaixador do clube no exterior. Por que não? O Botafogo precisa saber trabalhar a imagem. Como eu já disse em vários momentos nesse vídeo. Ele não é ídolo. Nunca vai ser um ídolo como foi o Jefferson. Como é o Jefferson. Como é o Louca Abreu. Até mesmo o Dodô, apesar de todas as circunstâncias das suas saídas, ele é considerado um ídolo por vários torcedores. O Seedorf não é. O Seedorf é um craque que atuou com a camisa do Botafogo. Mas, ídolo, devido aos fatores, devido à sua saída, ali foi um ponto que você via que o cara gostava de onde ele estava. Ele chorou, se emocionou, mas o Botafogo depois pecou. Porque ele juntou tudo com o rebaixamento, aí entrou o Carlos Eduardo Pereira, o final do mandato do Maurício Assunção foi uma bagunça. Mas eu acho que, não sei se Nelson Mufarredi agora ou o próximo presidente, deveria buscar uma aproximação com o Seedorf. Deveria. Para a internacionalização da marca Botafogo. E um cara como o Seedorf, ser usado para isso, um cara que é visto um dos grandes nomes da Champions. Um cara que venceu a competição por três equipes diferentes. Não é qualquer jogador que consegue isso. O Botafogo precisa dessa aproximação. De repente, no pós-carreira, ele viria um ídolo que ele não foi ainda como jogador. Ele não foi um ídolo como jogador. Ele foi um carioca, apenas. Derrou o Botafogo para a Libertadores depois de muitos anos. Mas faltou algo para ser ídolo. Faltou aquela sinergia que você não via. Mas reafirma. O próximo presidente do Botafogo, eu não acredito que aconteça isso agora. Mas o próximo presidente deveria buscar essa reaproximação com o Seedorf. De repente, ele tem uns cinco, seis anos. Então, pode virar um técnico do Botafogo? Por que não? Quase foi técnico do Atlético Paranaense. Que é um erro. Quem tinha que bater na porta do Seedorf. Pô, vamos ver treinar o Botafogo. Você encerrou a sua carreira aqui. Vamos lá, vamos construir um projeto juntos. E o nome dele nunca sequer foi ventilado para ser um técnico. Por causa dessa ruptura. Ele tem um processo que o Botafogo tem, como vários outros jogadores. Mas não é um processo de ordem financeira. Que o Botafogo pagou tudo. Para quem não conhece, o Botafogo pagou os salários do Seedorf. Tem um problema, segundo o próprio Maurício Assunção, na entrevista. Que a gente fez aqui no canal do TF. É um problema tributário. É algo bem solucionado. Que ferrou o Seedorf lá no fisco italiano. Ele está cobrando o Botafogo para ser ressarcido. Mas essa ruptura é ruim para o Botafogo. É ruim. Deveria haver um ponto de equilíbrio. Deveria haver uma cisão. É ruim. É a palavra que eu estou mais usando nesse vídeo. Estou até sendo redundante. Mas não é legal para o Botafogo. Nos últimos, sei lá, 30 anos. Se Dorf e Beberto. Talvez sejam os jogadores mais conhecidos mundialmente que vestiram a camisa do Botafogo. Beberto ganhou em São Paulo. Foi vice-campeão na Copa do Brasil. Mas até mesmo esse jogador não tem uma ligação sentimental com a camisa do Botafogo. Por ele ter tido histórias com o Botafogo e com o Flamengo. Se você não tem nenhuma história com nenhuma equipe brasileira. E você desperdiçar um jogador como o Seedorf que poderia ser utilizado, mesmo que cobrando mundialmente para explorar a sua marca, que foi muito importante. Quem nega que o Botafogo foi visto mundialmente. As pessoas olhavam para o Botafogo para ver o Seedorf. É negar a realidade. Esportivamente o Seedorf e a passagem foi maravilhosa pelo Botafogo. Só não foi melhor devido a todos os problemas que o torcedor do Alvinegro sabe. Que eu não vou ficar enumerando. Mas essa ruptura é muito ruim para o Botafogo. E é muito ruim para o Botafogo. Que é a hora de pensar com a cabeça e buscar um acordo. Não sei quando. Mas é a hora de trazer esse jogador para dentro do Botafogo. De alguma maneira. Depois dessa entrar na justiça. Não olhar para o Clarence e o Clarence e o Seedorf como inimigo do Botafogo. E sim como um craque que atuou no Botafogo. Como um dos grandes do futebol mundial que vestiu a camisa do Botafogo. Um dos melhores camisas 10 que vestiram a camisa do Botafogo. E um dos maiores camisas 10 da história do futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês acharam que eu falei besteira, deixe seu dislike. Mas comente. Se você apareceu aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você é o frequentador assíduo, ative o sininho. Porque todos os dias estou aqui para conversar com vocês. Porque o rostinho é feio. Mas o conteúdo do canal é para agradar você. Porque sempre você será o mais importante. Tamo junto. Um abraço. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.